Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente veio aqui, Natan, para fazer o quê? Vendo as coisinhas do meu aniversário de Pokémon. Então, gente, chegou a segunda caixinha das coisinhas da festa de aniversário de 7 anos do Natan. Hoje são personalizados da Arteria Artes Personalizadas, gente. Para quem não me acompanha ou ainda não conhece Arteria, fez os personalizados da festa do Enzo e da Alice, da Bela e da Fera, e também fez alguns personalizados para a festa de Lego de 6 anos do Natan do ano passado. Então, a Arteria está junto com nós de novo e mandou coisas muito lindas para a festinha do Natan, né, filho? Sim. Então, vamos lá mostrar para vocês. Segura, filho. Então, gente, espera aí que as caixinhas vieram tudo desmontada, né, para não amassar. E aí eu montei uma para mostrar para vocês. Esse aqui é um saquinho de caixas balas. Segura para as meninas verem, filho. Olha que lindo! Gente, aqui, então, a Arteria manda tudo assim em saquinhos individuais, as caixinhas para montar, que é super fácil, e os lacinhos para a gente fazer os topzinhos, ó. Gente, eu vou mostrar uma desmontada para vocês, ó. Ela é toda junta. Então, só precisa fazer assim, ó. Abrir, ó. E aí bota os lacinhos, fecha as pontinhas a cinco lacinhos. Olha que lindo, gente! Eu disse para a Thaís, né, que é a artesã dessa empresa, para fazer tudo bem colorido. E olha só, gente, deixa eu mostrar essa montadinha para vocês. Então, ficou bem legal. Eu adorei. E tu, Natan, tu gostou? Sim. Então, esse aqui é o primeiro modelo de caixinha que nós vamos ter na caixinha do Natan. A caixinha bala, que é uma super bala, né, Natan? Sim. Pode deixar ele de ladinho, filho? Vamos ver as outras. E aí nós recebemos também... Segura aí, filho. Pega. Opa! Esse aqui primeiro. O que é isso, Natan? Deixa eu ver se eu tenho uma montadinha. É coisinho dos tileguinhos para colocar os tileguinhos para comer. Os docinhos? Sim. Então, vem forminhas. Aí eu montei para vocês, né, elas vêm desmontadinhas. Então, vem essa aqui, seguindo a mesma arte, né, aí com a pokebola aqui. E tem a do Pikachu, gente. Olha que fofinho. Aí escrito Natan, nas laterais, a estampa aquela, né, das caixinhas. Ó, todo decoradinho, gente. Que amor! Então, veio forminhas, né, filho? Sim. Vamos ver o que mais. Vamos pegando as caixas aqui, que é muita coisa. Ó, Natan. Esse aqui que foi a que o Natan mais gostou, né, filha? Sim. Mostra para as meninas. Olha aqui, meninas. O que é isso? É uma coisa onde pode ver os pokémons que eu não me tenho. Parece um videogame, né? Sim. Mostra para as meninas. Nós montamos uma dessa caixinha aqui. É uma caixinha para tic-tac, né, aquelas valinhas tic-tac. Deixa eu ficar churro. Mostra para as meninas, filho. O picar. Olha que lindo, gente. Então, é o formatinho do tic-tac, né, a becinda que coloca dentro. Aí tem o nome do Natan nas laterais. E parece, né, uma imitação de videogame, né? Aqui. Lindo, lindo, lindo. Bem fofinho, né, filho? Também veio as letras do nome dele. Ó, filho. Vai mostrando. Primeiro vem essa, e depois essa. Você não vai conseguir segurar todas. Depois essa, e depois vai ter mais uma. Então, gente, ó, a Thaís mandou, então, as letrinhas para colocar em cima da mesa, letrinhas em 3D. Achei bem legal. Essas já vieram montadinha para a gente. Ó, tudo lindo. O nomezinho do Natan. Tá tentando montar. Tá tentando montar, filho? Acho que é aqui. Vai, tá. Vamos lá. Não vai conseguir segurar todas na mão, filho. Eu nunca sei. Cuidado. Bom, a próxima caixinha é essa aqui que eu pedi para ela, e ficou, assim, linda demais. Essa aqui, carrinha de pipoca. Esse é um modelo que eu nunca tive nas festas das crianças. Eu não conhecia como é que era. E eu adorei. Ó, filho segura. E aí, veio assim, ó, toda desmontada. Aí, a Thaís até me disse que se eu quisesse ajuda para montar, era só pedir para ela. Mas, gente, super fácil de montar. Ó, olha os detalhes. Eu ainda não sei o que eu vou colocar dentro. Tem algumas ideias, né? Claro que depois que eu preencher todas as caixinhas, eu vou mostrar para vocês. Doce. Doce, claro. As crianças gostam de doce, né, filho? Bom, outra caixinha que o Natan amou. Mostra, filho. O boné. Veio, tá aqui dentro, ó, gente. As caixinhas. E é para colocar doce. É. É uma caixinha em formato de boné. Olha que lindinho, gente. Esse aqui eu não vi em nenhum lugar, esse modelo aqui. A Thaís que criou. Eu sei como é. Lindo. Eu sei como é. Adorei. Mas sabe que eu sei o que é o do personagem? É este que tem o Pikachu. Ah, o dono do Pikachu? Sim. Bem criativo. Bom. Tá tudo. Continuando porque não acabou, né, filho? Não. Mostra esse. Isso são as Pokébolas que aparecem para capturar os Pokéons. Então, essas aqui, gente, são tagzinhas para colocar naquelas latinhas. Eu ainda não fui na loja comprar, né, as coisas para preencher, inclusive latinhas, enfim. E aí, depois, quando eu fizer o vídeo de finalizados, vocês vão ver montado. Então, é uma Pokébola do tamanho da latinha, ó. Já vem com o adesivinho ali para a gente colocar nas latinhas. E é para capturar o Pokémon. É. Bota aí dentro, filho. Também veio essas tagzinhas aqui de colocar em pirulitos. Segura para a mãe, filho. Que é assim, ó, gente. Aí, tu prende o pirulito e coloca o pirulito, né? Isso aqui sobre o pirulito. E prende com essa fitinha amarela. Achei linda demais. Aqui tem as fitinhas. Uhum. A Thaís manda tudo pronto já, gente. As fitinhas no tamanho exato para fazer o laço. Adoro as coisinhas dela. Ó, gente, só para vocês verem. Esse aqui eu não tinha estragado a tagzinha. Ela manda tudo assim, fofinho, ó, gente. Com a tagzinha, está escrito Obrigada pela Confiança e Arteria. É tudo lindo. E esse aqui são outras tags. Ó. Que ainda nós vamos decidir se nós vamos botar em tubetes ou outros potinhos. Ou caixinha. Ainda vamos escolher. Quando eu for comprar, provavelmente vai junto. E aí eu vou deixar ela escolher as opções que a gente pode acrescentar neste aqui, tá? Eu sei. Eu sei. Sei. Todos os Pokémons. É. E aí tem a Pokébola com o nomezinho dele, sete anos. Sete. Ó. Tudo em saquinhos individuais. Aqui nós mostramos tudo, gente. Só para o papelete. Olha. Os paletinhos que a gente deixa na festinha para compartilhar com as mamães, né? O trabalho incrível da Thaís. Eu super amei as coisinhas. Eu me surpreendi. Estava mais bonito que nas fotos que ela me mandou, né? Com a arte pronta. E o Natan? Gostou, meu filho? Sim. Agradece a Thaís. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. A decoração da festa. E incrível, 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 incrível as coisinhas. A gente amou, né, filho? Amou. E... Então, gente, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Thaís e se apaixonar, assim como eu, pelas coisas maravilhosas que ela faz, o link com os contatos delas está aqui na descrição desse vídeo. É Arteria e Artes Personalizadas, tá? Tem no Instagram, tem a página no Face. E se... Eu pego uma tarde pra mostrar, mas por que eu mostro as meninas? Ah, não, filho. Depois tu mostra. Então, super indico o trabalho dela, gente. Vale super a pena vocês darem uma passadinha lá na página pra ver as coisas lindas que ela faz, tá? Inclusive, se vocês não viram os personalizados que ela fez pras outras festas das crianças, aqui na descrição do vídeo também vai ter o link pra vocês poderem assistir, tá? Então é isso, filho? Sim. Um super beijo. Muito obrigada por estar aqui nos acompanhando. Tchau, tchau. E diz até o próximo vídeo de festa. Tchau, tchau, meninas. No próximo vídeo de festa. Então, o Natan combinou com a mamãe que ele vai continuar gravando os vídeos de personalizados, de personalizados, não, de preparativos da festinha dele. Então vocês vão continuar vendo ele, né? Porque ainda temos mais coisas pra receber. Então, beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, tchau